Fala aí, gurizada! Beleza? Bom, começando mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, vou apresentar para vocês mais um equipamento aí, mais um material para pescaria. Tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente para aqueles que gostam de fazer pescaria com iscas artificiais. Seja em rio, pesqueiro, lagos, até mesmo no mar, vai ser bem útil essa dica aqui desse equipamento. Porém, antes de a gente ver o equipamento, não se esquece, já vai deixando o likezinho para dar aquela força aí. Também se inscrevendo no canal para receber os próximos vídeos de dicas, pescarias e informações. Bom, então está aqui o equipamento. Como vocês podem ver, uma caixinha, né? Cinco iscas artificiais, cada uma delas aqui com um diferencial. Uma para a superfície, outra para a meia-água, outra para a profundidade. Trabalhos diferentes também. E o detalhe, a principal diferença, que é o mais bacana também, é que elas brilham, rapaz. Elas brilham. Então, como é que funciona? Você taca qualquer luz aqui, seja de uma lanterna, do flash do celular, alguns segundos aqui. Ela vai absorver a luz e vai ficar naquela tonalidade verde. Então, isso, cara, é show de bola. Principalmente para você que faz pescaria com iscas artificiais no fim da tarde, de noite. Ou até mesmo pescaria noturna, né? Com iscas artificiais. Isso aqui é um diferencial, assim, gigantesco. Então, vamos fazer um testezinho rápido aqui, gurizada. Vou botar a isca ali na iluminação do vídeo. Vou deixar um pouquinho ali. Ó, deixei aqui. 10 segundinhos. Vou apagar a luz aqui. Apagar ali também. Ó, vou apagar. Aí, ó. Olha como brilha. Brilha demais, ó. Peguei foco aí pra vocês, ó. O olho ficar preto. Embaixo detalhezinho laranja ali na isca, ó. Fica show. Vamos ver quanto tempo ela vai ficar brilhando. Lembrando que eu deixei pouco tempo na luz, né? Deixei 10 segundinhos. Deixando mais tempo capaz de absorver mais ainda o brilho. Mas tá aí, ó. Durando bastante o efeito. Então, já é o suficiente pra fazer uns 3, 4 arremessos. E depois você renova a luminosidade. Ó, agora ela tá começando a perder o efeito. Todas elas são nessa coloração branco-osso. Com o olho vermelho. Duas garateias, normal, padrão. Tem essa iscazinha aqui com a presilha do snap em cima. Que é a isca que vem trabalhando mais de baixo pra cima. Zigzagueando. Tem essa aqui de meia água. Fininha. Trabalha na meia água pra superfície. Tem essa mais gordinha aqui. Que parece um lambarizinho gordo. Com a barbela um pouquinho maior. Que é uma isca que vai descer mais pro fundo. Então, trabalha mais de profundidade. E também tem essa outra aqui. Que é côncava, né? A boca dela é côncava. Então, ela vai fazer um trabalho mais de popper na superfície. Vai jogar um pouquinho de água pra cima. Agitar mais. Já é uma isquinha bacana aí pra pegar traíra, tucunaré, enfim. E tem essa última aqui. Que é uma isca bem comprida. Presilha aqui em cima. Acredito que essa aqui também seja de superfície. Tipo, uma azarinha. Show de bola. E é isso, rapaz. Onde vocês vão encontrar isso aqui? Qualquer sitezinho da China aí. Ali, Express. Banggood. Na Shopee também deve ter. Então, lá da China você encontra. Baratinho também pra comprar. Então, vai a alguns sites aí. Eu vou deixar alguns links na descrição se você tiver interesse. Pra mim veio lá da China também. Baratinho, acho que uns 30 reais. Mais cinco iscas. Então, cada isca sai por seis pila, né? Bem em conta. E tenho certeza que vai dar um up aí na sua pescaria. Pra você que não tá conseguindo ter muitos resultados com iscas artificiais. Pode ser com essa colorida aqui. Vai chamar a atenção. Além do mais, se ela não ficar verde, ela vai ficar branca. E branca é uma cor bem visível também. Então, de qualquer forma, se a luminosidade não estiver muito clara, é uma isca também que já tem uma visibilidade embaixo d'água muito boa. Então, era isso, rapaz. E mais uma dicasinha pra vocês aí. Iscas artificiais. Pra pescaria noturna, aquela pescarezinha no fim da tarde. Pra você que gosta de pescar com isca artificial. Eu acho que vale a pena adquirir, ter um produtinho na caixinha de pesca com essas iscas artificiais aqui. Demorou? Deixa o like. Ainda não deixa o like. Clique em gostei aí embaixo pra dar aquela força. Compartilha o vídeo também com algum amigo que gosta de pescar com iscas artificiais. Pra ele ficar ligado nessa dicasinha aí, show. E também, se inscreva no canal aí embaixo, caso você ainda não seja inscrito. Pra receber os próximos vídeos aí de dicas, pescarias, informações e tudo mais. Demorou? Então, é isso aí, rapaz. E nos vemos no próximo vídeo. Logo mais, eu vou fazer o teste dessas iscas aqui. Vou botar em prática e a gente ver se ela vai funcionar legal. Beleza? Então, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Falou!